Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso quadro Raio-X de hoje. Iremos falar sobre a diferença de fast food e slow food. Fast food eu tenho certeza que é bem conhecido, bem divulgado, já é um tema que vem sendo, está na boca das nossas crianças, principalmente já há muito tempo. E nós conhecemos o que é o fast food e agora estamos conhecendo os malefícios que eles têm trazido à saúde, em especial das nossas crianças e de adultos também. O que seria então um alimento fast food? Aqui nós temos um lanche, a base é um pãozinho, tem um pouco de gergelim, que é um alimento funcional, ainda quebra um pouquinho do malefício. Nós temos um alface, mas em contrapartida nós temos uma carne, que muitas vezes nós não sabemos a procedência. Nós temos a batata frita, que com certeza é frita em gordura trans, ela é pré-frita, para depois ser frita novamente. E nós temos o refrigerante, que é uma água gaseificada, com corante e muito açúcar. Então imagine você, após uma alimentação como essa, o que acontece no organismo, não é verdade? Então nós temos aí uma alimentação riquíssima em açúcares, em gorduras trans, gordura saturada, que tem sido causa de colesterol ruim, elevado, causa de obesidade, diabetes, hipertensão. E assim vamos com esses problemas, não é verdade? Em contrapartida, o slow food é um movimento. O slow food não vem a ser em si uma refeição. Mas o que quer dizer esse slow food? Slow quer dizer devagar. Food é alimento. Esse movimento, ele preza pela valorização da família reunida em torno da mesa, aquele alimento saudável, aquele alimento orgânico produzido lá na roça, não é verdade? Plantado no fundo do quintal. E trazer a família novamente para se reunir. O fast food, enquanto o fast food, ele leva aquela alimentação rápida, você come no carro, aquela coisa bem rápida mesmo, o slow food, ele preza pela família estar reunida, comendo devagar, conversando, se sociabilizando. E ainda preza também pela natureza. É um movimento que nos leva a pensar na produção de alimentos autossustentável, onde não há uso de agrotóxicos, de produtos químicos, onde o solo não é prejudicado. Então, é um movimento que realmente nos leva a ter mais saúde, a ter um estilo de vida saudável. Então, nós podemos pensar o que estamos desejando para nós. Um fast food, uma alimentação rápida, mas com consequência muitas doenças, ou um slow food, que é ter a família novamente reunida e prevenir, até mesmo evitar muitas doenças, que são resultados do estilo de vida. Como resultados da alimentação de fast food, nós podemos perceber um grande aumento na obesidade infantil, até mesmo entre os adultos, porque é uma alimentação riquíssima em açúcares, carboidrato refinado, muita gordura saturada, gordura trans. Um alimento que não tem fibras, então o intestino não funciona bem. Isso tem sido causa de hipertensão, aumento da diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é uma diabetes desenvolvida pelo estilo de vida. Então, nós podemos ver grandes prejuízos com essa alimentação. Rápida, porém, de efeitos desastrosos na nossa saúde. Enquanto que o slow food é uma alimentação rica em fibras, alimentação rica em antioxidantes, que vão prevenir doenças, combater os radicais livres e preservar a nossa saúde, dando longevidade, qualidade de vida. Então, nós podemos pensar o que importa mais para nós, saúde ou apenas no sabor. Eu sei que nessa vida corrida hoje, o fast food tomou conta, porque as pessoas não têm tempo de preparar seu alimento, ficar fazendo compras e gastar muito tempo na cozinha. Como então resolver essa situação? Bem, nós podemos usar uma gordura de boa qualidade, no caso do abacate. O abacate, quando ele é utilizado, por exemplo, numa salada, você pode amassar o abacate, colocar tomate, cebola, você faz um creme de abacate, coloca na sua salada, o mesmo para passar no pão. Então, é uma gordura que traz também palatabilidade e é uma gordura saudável para a nossa saúde. Então, é algo bem rápido de se preparar. E mesmo todas as frutas, você pode estar levando aí no seu trabalho, onde você for, faça lá uma seleção de frutas, as mais fáceis de comer e não tenha vergonha. Hoje em dia, as pessoas às vezes têm vergonha de comer uma banana na rua, uma maçã, uma pera. Não, isso é um movimento da geração saúde. Nós temos que realmente levantar essa bandeira. Então, se você não tem tempo para preparar grandes refeições, mas aquele dia que você está de folga, valorize a sua saúde. Vá até a feira, compra os alimentos, deixe tudo já pré-higienizado. Se os vegetais estão pré-higienizados, isso ajuda bastante na hora de você preparar a sua salada, de você fazer uma alimentação mais rápida. Então, fica aqui uma dica para você. Não deixe de consumir alimentos saudáveis apenas pela falta de tempo. Priorize a sua saúde, organize o seu tempo, organize as suas compras, dê prioridade, porque senão você vai ter que gastar tempo com a doença. E ainda não tem vantagem nenhuma, não é verdade? Ficamos aqui por hoje, até a próxima. É mais uma dica do nosso Raio X.